A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É bom. Não tem uma espécie de pincel. Para o vipo. Não tem uma espécie de pincel. Espécie de pincel. A primeira coisa. O que você está fazendo? Não. O que você está fazendo? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Clique. Clique com a tupain. Clique com ele. Acabou. Tupain, você vai comer a sua casa. Não, não. Está muito bem. Obrigado, querido Alcá. Parou eu alcoi, pa! Ei tu, sita, ei tu, tufis! Quando vai emagrecer? Dei! Tufa, dei! Minha vaga! Vila, cara Vila Vila, cara Sinvu Vila, cara horas O cara é o atalho Dei Verem ali, vem ali Bêchoua deixe Tufan, bêchoua deixe Bêchoua deixe, dei Fala cumpa Hala cumpa Hala cumpa 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 Tufan O que é isso? O que você quis dizer? Passa! Passa... Você sai da mesma coisa? Desculpe o patrão! Por favor, eu vou conseguir isso Pintas, é igual a boi tuó. Tuvão, tuó, John Riss, Kim Kek. Ota-vai se Pää-Hallintaa. Kunnolla, Kunnolla, Kunnolla. Runtta, runtta. Na, mukana, mukana! Não, não pode. Não, não pode. Não pode. 4, 4, 1. 5, 1. 6, 1, 1, 1. Tufis, olha o pão. Não vai para o seu lado. Não vai para. Oi, Tiszt. Oi Tiszt. Ja, Ottolu päättynyt. Sarja 50 kiloa. Voitaja, Karvan Amadi. Vaasan toveri. Já oi, nyt kynyn altapąd.